Eu lembro que a gente tava conversando bastante e você tava todo feliz porque você ia pra Paris na casa do Neymar. Ia fazer o... ia participar... eu ia no aniversário dele, né? Não lembro, velho. Se eu lembro, você falou assim... Igão, você não acredita. Foi o que foi. Ele falou... Tô indo pra casa do Neymar, velho. Numa festa aqui, ó. E aí, como que foi a experiência lá? Ah, cara, ele é bem parceiro meu, né, velho? Tipo assim, a galera ali toda, o Jota, o Gil, o Novo Gu, a galera toda são... Parece que aquela galera é diferente, né, mano? É uma vibe muito engraçado. Já fui num carnaval com o Gil Cebola. O bagulho é louco mesmo, os caras são foda. Ó, o Neymar não tava, tava só o Gil, o Gu tava. Na moral, o Gil, tipo assim, ele é igual o... igual nós, velho. Não, todos são, mano. É que eu não conheci os outros, por exemplo, eu posso falar do Gil. Bebe legal. Legal, uma vibe boa, cachaceiro, menino bom, daqueles. Legal, ótimo. Todos são, mano, tipo assim, eles são muito, muito massa. Eu até vi o podcast que vocês fizeram com aquele viado do... Qual deles? Foram muitos. Foram muito louco que veio aqui. Gente, quando a gente fala viado é... Ah, tô ligado também, eu falo viado pra caralho. Relaxa, viado. Ele é, cara, ele é um dos meus maiores amigos, eu esqueci, mano. Mano, você esquece os bagulho mesmo, hein. Ele deve ser muito seu amigo. Mano, ele é muito. Ele é muito seu amigo, cara. A gente tá vendo. É porque deu o branco aqui, caralho. Mas o que ele faz? Ele é humorista. Tiago Ventura, famoso Padilha. Muito seu amigo. Não, muito meu amigo. Renato Albani. Albani. Ô, o Batata, caralho! Ô, Albani, foi mal, viado. O Albani, ele é amigo de muita gente, hein. Deixa eu te falar, tanto que o Albani é meu amigo. Minha mãe manda mensagem pro Albani, quando ele vai fazer show lá em Goiânia e eu não tô, manda mensagem pro Albani e fala assim, vem almoçar aqui em casa. Mentira. Ele vai almoçar lá em casa sem eu. Isso é amigo. Isso é amigo. Muito. Manda ele se fuder aí também. Só que é porque me deu um branco, Albani foi mal. Aí eu vi o podcast falando das resenhas do Neymar e tal. Pô, Albani foi o primeiro episódio aqui nesse estúdio. Ele veio, cara. Foi muito legal. Mas, tipo, colar com o Neymar, foi que época isso? Ah, não. A gente se conheceu em 2013 ou 2014, quando uma vez ele foi jogar lá em Goiânia pela Seleção Brasileira e aí o Jota, ele morava lá em Goiânia nessa época. Ele tinha uma dupla que ele empresariava lá em Goiânia e aí a gente virou bem amigo com o Jota Mancio. A gente virou muito amigo mesmo, assim, uns seis meses ali que só saía, eu organizava tudo lá em Goiânia pra ele. Foi bem quando eu tava fazendo shows ali em Goiânia já e tal, um grande parceiro. E nisso ele apresentou o NJ, assim, lá em 2014, mais ou menos, em 2013, 2014. E em 2016 eu fui pra Barcelona de férias. Dá um rolê. Dá um rolê. Primeiras férias que eu peguei. Aí eu fui num jogo do Barcelona, depois em 2017, fui de novo e aí fui... Cara, eu tava lá em Barcelona até no dia do jogo do PSG e Barcelona. O 6x1? Lá remontada. Você tava no estádio? Não tava. Caralho! Cara, sabe que horas que foi meu voo? Você não ficou puto? Muito puto. Sabe que horas que foi meu voo? Que horas? Lá, 8h40 da noite. Sabe que horas que era o jogo? 21h. Meu voo era 20h40 e o jogo lá era 21h. Você não podia ter perdido esse jogo. Tinha show em Joinville no outro dia. Foda-se o show em Joinville. Mentira, não foda-se o show em Joinville. Não, e eu passei a semana inteira ali com o NJ. Cara, eu fui jogar FIFA com ele. Tava ganhando do... Joga bem? É isso que eu ia perguntar. Ele joga? Você viu o tanto que ele tava iluminado naquela semana. Tava jogando FIFA com o J. E aí, nos primeiros 45 minutos, primeiro tempo, fiz 4x0 no J. Aí o Ney pegou o controle e falou assim, deixa eu te mostrar. 5x4. Ganhou. Caralho. Ganhou, beleza. Ah, mas se sou eu, já ia logo deixar. Não, eu tava louco pra ganhar, irmão. Eu ia ganhar pra zoar ele, caralho. Não, eu ia deixar. Lógico, eu queria zoar pra caralho. Cara que você mamarrola. Sim, se o Ney lá fala assim, velho, quer chupar minha pica? Eu falo, lógico. É, eu não... Eu gosto muito dele. Aí, depois, ele levou a gente pra um treino. Pra um treino na semana desse jogo. Aí o Luiz Henrique liberou eles. Liberou ele, o Messi, o Iniesta, o Xavi, o Jordi Alba, o Piquet. Liberou, assim, os bravos pra fazer um recreativo, um bobinho ali e tal. E enquanto isso, os outros estavam... Os mortais, né? Rachão, é. Sabe o que eles fizeram? Falaram assim, ah, vamos apostar aqui. O Soares, vamos apostar aqui. Cara, ele tava uns 50 metros de distância, assim. Lá no CT, na cidade do Barcelona, tem um... Tem aqueles... Aquelas cestas de basquete. Eles colocaram a bola uns 50 metros de distância e... Quem fizer a cesta... Só que chutando, irmão. Caralho. Quem fizesse a cesta, ganhava. Adivinha quem ganhou? Neymar. Neymar, pá. Beleza. Ah, mas é foda. O Messi vai fazer dois, o Soares vai fazer dois. Vamos ganhar, vamos passar. Cara, tava 4x0 no lombo dos caras, né? Tava 4x0 já pro PSG. Ele tava confiante nesse nível? Tava muito. Ele tava muito. Ele tinha certeza que ele ganhou. Naquele dia ali, eu tava querendo ficar, mas eu não podia por causa do show. E tinha que cumprir, né? Tinha que cumprir, tinha que cumprir o compromisso. Só que eu tinha certeza que ia dar certo. E na hora que a gente pousou aqui em São Paulo... Você sente, né, mano, no cara? Senti, mano, senti. E aí, tipo assim, eu senti que ele tava iluminado. Ah, você não chegou a nem saber do jogo. Você tava no voo. Tava no voo. Na hora que eu cheguei aqui em São Paulo, eram as 5 da manhã, 4 da manhã. Veio só eu e o Rui. Eu falei, Rui, e aí? O que que deu? O Rui só olhou assim pra mim. Pegou, olhou o celular e olhou assim pra mim. Esquece. Aí mostrou a manchete. Barcelona passa de PSG com noite brilhante de Neymar e tal. Já sabia, já sabia. Como que foi esse jogo? Eu não ouvi, mano. Mano, foi assim, o primeiro jogo mítico. Era um, acho que a oitava de final, o quarto de final da Champions League. O PSG meteu, acho que foi 4 a 0. Meu Deus. 4 a 0 no Barcelona. O Barcelona tinha que ganhar... De 5. É. E como é que faz 5? O PSG tava bem. Beleza. Quem que era o ataque do PSG nessa época? Cavani, Di Maria, Mbappé, né? Mbappé tava... Mbappé não. Não? Não, caramba. Tá, mas eu lembro que era um time forte, não era tão forte quanto hoje. Meu Deus do céu. Ebravovich não tava. Não. Não. Já tinha saído. Aí, beleza. Só que aí o Barcelona começa o jogo e é um primeiro tempo amarrado assim, faz um. Mas logo depois eu acho que o Cavani empata. Não, foi assim, ó. Aí o Ney... Inclusive, na gravação que a gente fez, o Ney explica um pouco, sabe, sobre esse dia. Ah, que da hora. Vai tomar no cu. Mano. Mano, eles falaram assim, ó. Ele falou assim, meu... É... Eu não vou poder falar tudo, né? Porque senão eu vou acabar cagando. É, não, não. Não fala tudo. Mas eu falei assim, meu, antes do jogo, vamos pra cima, tá? 4 a 0 pros caras, mas se a gente fizer 2 no primeiro tempo, a gente vai reverter. Impressão no segundo, é isso. Impressão, é. Fizeram 2, terminou 2 a 0 o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, primeiro comecinho, o Cavani vai lá e faz um gol. Ficou 2 a 1. Aí o Barça tinha que fazer 6. O Barcelona precisava de mais 4 gols. Mais 4 gols. É, porque se o Marcos com o gol, tem que fazer 2. Só que nesse jogo foi bizarro, porque tipo assim, no Barcelona, tudo quem fazia era o Messi. Tipo, vai cobrar a escanteia era o Messi, vai cobrar a falta é o Messi, o pênalti é o Messi. Só que nesse jogo o Neymar, tipo, tudo. Fez tudo. Não, tudo ele pegou a bola. Fez gol de foto, fez gol de pênalti. Tudo ele pegava a bola. Não, é eu. É eu. Aí ele explica também, depois ele vai explicar também o porquê. Sério? Não, é, da hora, da hora. Que foda. Mano, tudo é tipo assim, você sentia que naquele dia, tipo, o Messi ainda deixou, tipo, ele tava se sentindo confiante pra caralho. Tudo ele pegava a bola, tipo, essa falta é eu. Pum, caixa. Nossa, que foda, mano. Pênalti, ele pegou a bola. Não, é eu. E tipo assim, e na falta que sai o sexto gol do, qual o nome dele? Sérgio Roberto. Sérgio Roberto. Ele cobra a falta. Eu vou cobrar. Ele tava tipo, mano, é eu que vou fazer o bagulho. Ele cobra a falta, bate na, acho que bate na barreira, volta pra ele. Dá o carrinho. É, ele, não, volta. Mas tem brasileiro que não gosta do Neymar, não, mano. O que você acha disso aí? Ah, eu acho isso a maior burrice do mundo. Cara, esses dias pra trás, eu tava num restaurante. É... Você não gosta do Neymar, não? Quê? Eu amo ele. Ah, tá. Não, a gente... Porque do jeito que você olhou aí... Não, a gente não. Eu tava num restaurante, cara, e aí tava passando o jogo do Brasil e não sei quem. Brasil e Chile, sei lá. E aí... Tava 1x0 pro Chile. Ah, sei lá, um jogo aí. O Brasil tava perdendo. O Brasil tava perdendo. E aí os caras... Tinha dois caras assim. Eu odeio o Neymar, tá vendo? Não faz nada. Odeio, odeio. Falei, cara, como é que você odeia o Neymar? Quem... Que... Quem... Você vai amar quem, então? Não, não, e outra. Por que que você odeia? O que que ele fez pra você? É, mano... Eu nunca vou entender isso. A pessoa que fala que não gosta do Neymar... Por quê? Por quê? Por quê? Não consigo entender o porquê, entendeu? Não tem, mano. Sei lá, o Hitler, talvez... Sabe? Toda entrevista que eu já vi do cara, o cara é gente boa, simpático, engraçado. O cara joga um futebol da hora. O cara é brasileiro. O cara é um ídolo. O cara é um mito. Por que que não vai gostar do cara, mano? É, ele joga pouquinho a bola ainda, né? Não, cara, um dos melhores. Por exemplo, se você for pegar de talento, ele, cara, ele tá acima de quase todos. Todos, de talento, ele... Cara, eu acho que ele tá muito acima do Cristiano Ronaldo. Vão me xingar aí, sei lá, mas... Não, mas eu também acho. De talento. Eu também acho. Genuíno, assim, nasceu. O dom... Não, eu também acho, eu também acho. Eu entendo o que você tá falando. Entendeu? Você acha que existe essa parada de nascer? Eu já falei isso, só que, mano, muita gente vai criticar, porque eu sei que tem muito fã boy de tudo. Mas foda-se, essa é a sua opinião. Mas eu acho que, tipo assim, ó... De talento mesmo. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo, mano. Eu também, pra caralho. Precisamente pelo que ele sempre... Pelo que ele fez com o corpo dele pra ser quem ele é. E o que ele quis fazer, exato. Ele é uma máquina, mano. Ele é uma máquina. Mas a fita aqui, tipo assim, num pra um, num contra um, eu acho que o Neymar é o melhor do que os dois. Do que o Messi e o Cristiano Ronaldo. De habilidade. Sim, mano. Sim, porque o Neymar você fala assim, cara, ele... Eu acho que é pelo meu lado o fã boy, assim. Mas não, mas o Neymar ele é o cara que você fala assim, caralho, será que ele vai me dar uma carretilha agora, uma caneta, vai puxar pra esquerda, pra direita... Não, ele vai pra qualquer lado, ele é bom de qualquer lado, você entendeu? Ele é muito, muito assim, mano. Ele, assim, eu acho que o Messi ele é o mais gênio de todos ali, de gênio, de mente ali. O Messi é o cara mais inteligente ali pra fazer as paradas, mas de talento, com os pés assim, pra mim o Neymar é o maior do mundo hoje, de talento. Só que a galera tem raiva dele, não sei por quê. Eu não sei, mano, o povo brasileiro ele tem essas coisinhas, né? Tem umas paradas, né? Aí lá na gringa, lá fora o Neymar, é um mito pra caralho, e aqui... Eu acho que isso rola em todas as áreas. Mas acho que é muito do brasileiro, mano. É muito do brasileiro, porque, tipo assim, vai na Argentina, fala mal do Messi pra você ver. Uma vez, tava fazendo graça, tá? Uma vez que eu fui fazer show em Portugal, eu sou fã do Messi, né? Fui falar que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo num restaurante lá, almoçando com dois contratantes lá. Só pra zoar. É, tava fazendo show... Esquece, irmão, quase... Não ia cancelar o show, mas os caras ficaram putos comigo, hein? Sério? Você não pode falar isso do Cristiano Ronaldo lá. Você não pode falar que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo lá em Portugal. Não existe isso, né? Você não pode falar, por exemplo, lá na Argentina, mal do Messi. Principalmente agora que o cara ganhou a Copa América aqui e tal. Você nunca mais vai poder falar disso. Agora aqui no Brasil, o brasileiro faz questão de falar mal do cara que tá aqui lutando por nós, né? Tipo, você acha que... Cara, eu conheço muito o Neymar. Eu sei que todas as vezes que ele entra em campo... Já percebeu tanto que ele chora quando ele perde um campeonato? Porra, é só o último aí. Cara, ele entra em campo, ele se entrega demais. Você viu esse jogo da Copa América agora? Você viu tanto que ele se entregou? Ele foi o cara que mais sofreu falta. Foi, mano. Foi. Ele tava ali dando a vida. Ele se entrega pra caramba. Ele se entrega, você acha que é por nós, entendeu? É pelo nosso país. É por ele também, mas é por nós. Não, você vai falar assim, ah, porque ele ganha dinheiro pra caramba, foda-se. Dinheiro ele já tem pra ter parado, cara. Ele esquece, ele pode parar, mano. Ele pode parar, ele quer ganhar, ele quer ganhar pra nós. Ele pode parar e vir pro Corinthians. É, ele quer ganhar pra nós, entendeu? E os caras... Ou, você é parceiro dele, né? Você podia falar assim, o Neymar aqui sabe só uns seis meses no Corinthians, assim, do nada. Cara, eu sempre pensei nisso. Tipo assim, quando eu tava... Eu fico... Cara, eu sou um cara que eu sou... Eu acredito muito em coisas mirabolantes, sabe? E aí meu pai, ele me manda uns memes, assim, de, sei lá, do Messi indo pro Vila, porque o Messi... Porque o Messi tava desempregado e tal. Rolou vários memes, rolou vários memes. Não, aí eu fico, cara, eu fico de verdade viajando nessas paradas. Sério, e se? É, sabe quando... Ele já não deu umas entrevistas, umas paradas assim? Não, o Neymar, em 2013, ele quase veio pro Corinthians. Que quase veio pro Corinthians? Você não sabia? Ah, vai se foder isso aí. Tá vendo o Real Madrid, o Barcelona, ele fazer o que no Corinthians? Não, caralho, se liga. É, ele ia olhar, cara, é Barça ou... Não, é que assim, o Andres abriu isso. Não, é sério, pô, porque tipo assim... História de corentiano louco. Não. Conversa louca do Andres. Juro por Deus. Juro por Deus. O Neymar Pai também se pá falou. Teve uma negociação do... Entre Real Madrid e Barcelona, e o Neymar já tava fechado com o Barcelona. Só que nisso, faltava uns seis meses até ele ir pro Barcelona. E nisso, o Corinthians fez uma proposta. Tipo assim, você não quer sair do Santos agora, vir pro Corinthians, faz esses seis meses, que era disputar Libertadores, faz esses seis meses e depois você vai pro Barça. Já tá certo que você vai pro Barça, mas vem pro Corinthians. O Corinthians tinha uma grana em 2013. Porra, a gente tinha um time foda. Só que aí eles falaram, não, 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 vou... Não, mas isso aí podia dar uma bosta muito grande. Não, ia dar bosta não, ia dar bom. Não, pro Corinthians sim, mas a galera do Santos ia falar... Mano, não ia rolar isso nunca, isso aí é igual as minhas histórias do Messi. Olha que sonho de Corinthians do caralho.